Era um dilema de Oh, pra que ficada no show? Se minha positiva e se oh Voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, pra que ficada no show? Se minha positiva e se oh Voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cheia de sintomas de Oh, oh, oh Cheia de sintomas de Oh, oh, oh Cheia de sintomas de Prazer Arrasta a cadeira, eu quero te ver dançar Te ver bailar, até cansar Você gozar, nossa sintonia de Outras vidas Tiveram um dilema de Oh, pra que ficada no show? Se minha positiva e se oh Voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, pra que ficada no show? Se minha positiva e se oh Voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, oh, oh Cheia de sintomas de Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Cheia de sintomas de